Música Tamo junto pessoal e esses 12 canteirinhos aqui que vocês acabaram de ver vai ser aonde eu vou plantar escarola Tô com umas mudas ali paradas, umas mudas de alface também, o tieta vai passar pra mim o tobato aqui E na quarta-feira a gente vai estar aqui plantando umas mudas de escarola e é onde eu vou cuidar aqui do manejo Vamos mostrar pra vocês como a gente cultiva escarola aqui e vai ter novidade aí pro nosso canal E hoje tá começando a nossa segunda-feira de trabalho, vim tirar uns pedidos aqui que eu tenho na ordem do Rogério e do Diego E bater um papinho com eles, então bora lá, te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o Agnos, tamo no Instagram, tamo no Facebook Tamo no Twitter, tamo lá no TikTok também, tamo sempre por aqui ó, na região do Waldo QT, longe das cruzes No cantinho, na sombrinha, tá a minha mudinha de escarola, tá vendo? Bonitinha aqui, sobrou uns alfacinhos do Rogério que ele me deu Vão ser plantado tudo ali E aproveitando né, que eu vou tirar o pedido aqui nosso, pra um seguidor meu, quero mandar um abraço pro Geraldo, chega aí Bom dia Geraldão, esse aqui é o Geraldo, amigo nosso, que trabalha aqui junto com nós Não trabalha na agricultura, mas ele trabalhou tanto quanto fosse um agricultor, não é não, Geraldão? É, é nóis Quer mandar um abraço pra quem aí? Um abraço pro pessoal de pesqueira, nosso Pernambuco Um abraço pra todo mundo de pesqueira aqui em Pernambuco, tamo junto Geraldão, valeu por acompanhar meu trabalho aí Deus abençoe, botei, tamo junto e melhorado Valeu E aqui colhendo cebolinha tá o Tieta, bom dia Tieta Bom dia Geraldão Tieta, conta pra nós aí, eu tô vendo aqui ó, é a sua cebolinha Essa é a cebolinha fina de roça Essa é a fina É a fina, tá Na verdade é a média, tem uma mais fina do que essa Tem uma mais fina ainda Ah tá, e você tem dela plantada aqui, dessa mais fina? Oi Tem a da mais fina aqui? Não, só dessa Essa é a que mais sai Tieta É, essa aqui é a que mais o pessoal tá usando aqui Ah tá certo Tieta, quantos canteiros de cebolinha o senhor tem por aqui? Isso dessa, deve ter Só dessa aqui, deixa eu calcular Aqui ó, tem os canteiros aqui e lá no fundão também Aqui deve ter quase uns também, já vai quase 30 Lá embaixo, só dela, eu tenho mais uns Não tem pouco, só dela eu tenho uns 60 canteiros 60 canteiros, e todos você tá colhendo Tieta ou não? Ainda não? É Todos tá colhendo? Não, não, não Pode colher só esse lá aqui Só esse aqui É, você planta meio escalonado Tá nova ainda, né? Ah tá Tieta, eu tô vendo aqui ó, nas valetas tem um pouquinho de mato No meio dela não O que que o senhor usa aqui pra matar o mato na cebolinha? Aqui eu usei afalon, né? Um pouquinho, depois cata no mato, né? Um pouco Cata de mão, né? E Tieta, vamos lá, o afalon que o senhor usa aqui Qual o tamanho da cebolinha pra usar o afalon? Não tem problema, pode usar grande Muito pelo que quiser É qual a dosagem que o senhor usa? É assim, 20 litros, precisa pelo menos uns 40 ml, né? Pelo menos uns 40 ml Aqui nós usamos até, às vezes usamos até uns 50ml Porque a terra aqui é úmida, mas com uma terra mais sequinha, pode usar uns 30ml, 40ml abaixo E o senhor tinha o afalon aí, né? Porque hoje tá em falta no mercado, bicho, ninguém acha É muito caro, né? É, é caro e... Aí é assim, o afalon a gente usa ele mais porque pode usar pra tudo, né? E já... Já o fulmezinho é só pra cebolinha É, o fulmezinho é só pra cebolinha O fulmezinho eu tenho O afalon... Tá em falta, é Tá certo Tá bom, Tieta, deixar o senhor colher a sua cebolinha Tá valendo quanto, Márcio, hoje, Tieta, aqui na roça? Varei, eu tiro assim... Eu tiro de 5 reais o pacote Esse aqui que eu vou fazer é um pouco menor, 4 reais Aí depende do tamanho também, né, Tieta? Tem uns pequenos de 3 E o grande é 10 E os grandes é 10 Se der falta, o grande pode ir pra mais, hein? Pode ir pra mais, é Normalmente nessa época do ano aumenta um pouco a cebolinha, né, Tieta? Tá certo Tieta, bom trabalho e valeu por me receber aí E aqui, ó, eu vou tirar também um maço dessa cebolinha aqui pra mandar pro nosso seguidor Tá aqui, ó Esse é o maço que eu tirei aqui da cebolinha Que vai pro Felipe, ele é da região de Curitiba, litoral do Paraná Não sei exatamente a cidade que ele ficou de me passar o endereço Mas já tá aqui, ó, na mão, tirada pra ele já já vai tá no correio Se interessou, na descrição do nosso vídeo tem o nosso contato Chama lá que eu mando mudas de cebolinha Tem cebolinha da raiz vermelha, tem essa cebolinha aqui Que é a cebolinha fina de roça Tem o cebolão, tem cebolinha que você quiser Eu mando pra você pra qualquer lugar do Brasil Desse lado aqui tá o Rogério E vamos aproveitar que ele tá na rega dele ali E ver o que ele tem plantado aí Bom dia, Rogério Rogério, tem o que plantado aí? Coento Já, já tá apontando aqui Rogério, vamos lá, vamos aproveitar que você tá falando Tá regando o coento aí, vamos falar um pouquinho do coento Quanto tempo pro coento colher aqui? Semeia até a colheita? Dois meses Dois meses E assim Rogério, ele desse tamanho aí Você já aplica algum mata-mata ou ainda não? Quando mudar a folha, eu aplica falão Quando mudar a folha Aí o senhor aplica falão Qual a dosagem que o senhor usa do falão aqui? Quarenta ml Quarenta ml? Vai, mas quanto tempo até você aplicar, Rogério? Só pro pessoal saber Quanto tempo tá apontando? Vinte dias Mais uns vinte e vinte dias Aí o senhor não tira nada não, na mão não, né? Não Só esperar É, né? Tiririca no mato Tiririca tá aqui, ó As bichinhas, vem que vem Mas daqui vinte dias ele vai tá Aplicando o afalon aqui, ó Na plantação de coentro dele Rogério E o gizagage, dá pra aplicar também? Dá Dá Na falta do afalon A gente usa aqui o gizagage E eu vou ficando por aqui Nessa belezura da plantação de cebolinha do Rogério aqui Ele usa flumizinho aqui Para combater o mato Aplicou uma vez Me falou que da próxima vez Vai passar a enxadinha Adubar E não vai aplicar mais, ó Ele fez o plantio O cultivo dele de cebolinha aqui Que a gente vai acompanhar também, né? Uma aplicação só de flumizinho Olha aí, ó Fica aí Uma dica pra vocês Tá bom? Então É isso aí Vou ficando por aqui Felipe Um abraço pra você Logo, logo Vou tá Postando suas coisinhas no Correio Agora à tarde Valeu? Tamo junto Um abraço pra você Um abraço pra você Um abraço pra você Um abraço pra você Um abraço pra você